Se um dia eu precisar, eu voltei, porque eu nunca imaginei que lá eu ia jejuar, que eu ia jejuar naquele local. Mas depois voltei para o seu imperador, aí eles voltaram a me encontrar, me levaram na calle Chacabuco 70, que é onde eu tive a túnica, que é aberta, segura a chance, que o Santos tem a minha primeira túnica, o Alamiro Tapia, que tem também nessa porta, que comprou o tecido. E daí, chegou o dia do jejum. E o que o senhor esperava jejuando? Ia ver um aluno, um anjo? Eu imaginei, porque eu era ateu, ainda era ateu. Eu cheguei lá no jejum, assim, meio empurrado, como se dizia, porque eu disse que eu tinha que jejuar. Daí me levaram lá, e eu tive que ficar lá. Quanto tempo, senhor? Eu olhava lá pela janela, olhava, não via nada, e tinha que ir para chegar. E começava a sair água do meu corpo, através da urina. E como eu não bebia nada, e não comia nada, foi o tempo passando, até que numa noite, eu recebia aquela voz, de novo, aquela ordem imperativa, na vez de completar o terceiro dia, levanta-te. E eu levantei, e quando levantei, mareei. Não sei se compreendem isso, porque o sangue não subiu para a cabeça como deveria, que eu não sabia até então, que não pode levantar bruscamente quem está jejuando, e caí. No que caí, minhas mãos não me ampararam, ao contrário, me senti assim, ó. Com o nariz no chão, o peso do madeiro, e a revelação. O sangue é necessário, as dores são necessárias, porque o sangue é o mesmo que já derramaste da cruz. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob. Eu sou teu Senhor e Deus, que tu és meu filho, mesmo que crucificarem. Daí, naquela poça de sangue, aí o Carrasquito, que tem até uma poça ali também, pegou e me juntou dali, ele veio lá, me recolheu, e daí comecei, interrompi o jejum, fui para o Instituto Vilhassana, onde me levaram para eu convalescer do nariz, né. E depois, saí do Chile, no Rio de Janeiro, então tem uma história no Rio de Janeiro. Vamos até lá, né, vamos até o Instituto Vilhassana, para ver o que tem lá. Com certeza está tudo mudado. Eu já repeti. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, tudo aqui já está mudado, já não é mais como era antes, na época que o Henrique veio, na Casa da Berta, está tudo mudado, mas encontramos uma pessoa que conheceu o Henrique, quando ele esteve aqui, que viu o Henrique entrando de safári e saindo de túnica. Então, vamos acompanhar agora, vamos para o Instituto Vilhassana, que foi o centro de recuperação natural, onde o Henrique foi se recuperar após o jejum. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui é um centro de recuperação naturalista, onde Inri veio se recuperar da queda que teve no jejum, onde quebrou o nariz, cuja cicatriz ele nos mostra até hoje. Mal Inri se recompôs da grande revelação que teve no jejum, ele não sabia, mas havia mais revelações pela frente. E é o que vamos saber agora dele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Depois entrou aqui pela porta do Alamir do Tápio, no mesmo dia, e disse que havia descoberto o segredo do meu nome. Quando eu já tinha recebido lá, não acabei de ver. E o senhor algum dia na sua vida, o senhor buscou ter essa experiência, esse poder? Eu nem sabia que existia isso. Não sabia que isso era possível, não tinha nenhuma ideia sobre isso. Mas só o senhor, em toda a face da terra, é que pode ter esse poder? Bem, isso só Deus que sabe. Eu, da minha parte, sou eu que ouvi o que ouvi nesse local, sou eu que senti o que senti nesse local. E em mim houve essa transmutação, essa transformação que perdura até hoje. E agora, se existe em algum lugar do mundo, do planeta Terra, alguém que teve uma experiência de mudar, é uma coisa mais que eu não posso ver, com certeza. Foi muito amável ele não deixar a gente ver aqui uma pausa. Mas quem viveu a experiência, como é que eu vi? Aqui, nesse lugar, eu tenho um lado mais forte para lembrar do que eu vivia. A Patrícia Amarela me entrevistou aqui e daí botou na Rádio Portales, colocou na Rádio Portales minha entrevista e começaram a aparecer pessoas, a me visitar, a me questionar, e dentre essas apareceu uma mulher, que era, que tinha como ofício, fabricação de calçalhos. E daí eu tinha recém recebido a instrução do pai, que eu deveria usar sandálias, que, no momento, me despojaram, o sapato. E quando eu soube que ela tinha esse ofício, eu pedi a ela, e eu comprei ela um par de sandálias. Ela fez, e na hora que ela foi colocar a sandálias no meu pé, ela interrompeu, dizendo-me que ela, quando jovem, quando Chica, ela foi levada pela mãe dela, pela mãe dela, para uma vidente, e a vidente disse para ela, que ela ia casar, ter filho, mas que a missão mais importante dela não era isso, mãe, filho, ter filho, madre, teria, teria. E daí, quando? Ela, porque aí ela dizia, casei, tive hijos, sou viúda, mas agora que eu sinto que estou cumprindo a minha missão mais importante, e ela falou assim, assim que Jesus caminhava de sandálias, e daí ela ungiu nos pés com as lágrimas dela, e quando estávamos nos aeroportos, quando era difícil a vida aparecer, se indumentaram assim, que as pessoas olhavam-me com deslém, com raiva, me lembravam das lágrimas dela no meu pé, isso me fortalecia para continuar a minha caminhada. A CIDADE NO BRASIL